Fala aí pessoal, tudo bem com você, meu vídeo no canal, estamos com, você sabe, Friday Night Funk, então vamos lá, só esperar, vamos lá Eu ainda tô no tutorial, nem consigo passar Tá sempre uma propaganda, né Olha, Sans O Sans Tá, vamos lá, tutorial Depois do tutorial vai ter o Garcello Só que vai ficar pro outro dia o Garcello Ei, vamos fazer uma batalha de reto? 3, 2, 1, go Low fly, low fly, falando que eu sou bom Quase, né Quase, né Passou um tutorial ou não? Mas, quer dizer que a gente passou ou não? Meu Deus, a foto do It, hein Tá, ó, vai lá, vai lá, vai lá 3, 2, 1 Ainda era ensinando o tutorial? Parece que a música mudou Oh, virou um funk Olha que ele faz assim um joinha Ele faz uns 2 aqui Como vocês podem ver, eu sou muito profissional Ou não Possigamos passar Agora é o garçelo E a gente vai no garçelo O que você está fazendo aqui? Vocês deveriam ir embora Porque eu quero ficar sozinha Com certeza Sim, mas vão embora daqui Não, peraí Você falou de outra língua, cara? Não, peraí Ele falou É, mas por favor Vocês podem ir embora Eu quero ficar sozinha Beto, bó Então vamos embora Me deixem em paz Só quero uma batalha de rap Que vocês forem embora Mas eu fumo Mas eu fumo Mas eu fumo, cuidado Então vamos começar Bet, bop Bó Bop Espero que você... Eu não vou ler mais Eu não vou ler Só vou ler o Boyfriend 3, 2, 1 A música é boa Avisando que eu já vou morrer Meu Deus O garçelo é bem... Você sabe como é que é? O garçelo... O garçelo é daqueles... Você sabe? O garçelo é os profissionais Vou ler, você Quando ele fica mais bravo ainda É o fato do... Do ex aí? 3, 2, 1 Oh, ele virou uma alma E o corpo dele tá ali Ele virou uma alma E olha o corpo dele Ele virou uma alma Daí o corpo dele tá ali Morrer É bem difícil Eu vou no RAM daqui O que você RAM faz? Dunque Opa, eu fui no... Eu fui em alguém Eu fui no tutorial 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 Wax Ah, o Wax não dá Vou no hard Tu nem eu Eu vou no hard Eu vou no hard O hard é bem difícil Como vocês podem ver Que só vocêcott Jornal Bubופio Música Morrit Mas veio Corritis Hardcore, né? Ninguém consegue Galera, eu acho que vai ficar Pro outro vídeo, esse daqui Que eu consegui passar Então Falou